Olá, galerinha! Voltamos com o Cruzeirinho na TV. E hoje o programa é especial de carnaval. Até a Pudu Cristal veio nos visitar aqui toda enfeitada e fantasiada pra brincar com a gente. Mas fica a dica, se você vai viajar nesse feriado, deixe seus bichinhos de estimação com alguém de confiança ou em hotéis, que a gente sabe que lá são muito bem tratados. E a adestradora da Cristal também veio. É a Tânia Batista que vai mostrar pra gente os truques que a Cristal sabe fazer. Vamos chamar a Tânia agora, por favor, Tânia. Pode entrar, vamos lá. Olá, Tânia Batista Hotel Taxi Dog. Tudo bom, Tânia? Tudo jóia, e você? Tudo bem, que alegria receber aqui com a gente no Cruzeirinho na TV e trazer a Pudu ao Cristal. Sempre linda, né? Sim, ela é muito fofa. Muito lindinha. Tânia, e a galerinha do Cruzeirinho na TV está querendo ver os truques que a Cristal sabe fazer. Você pode mostrar pra gente? Sim, claro. Opa, então vamos lá. Que linda. Tânia Hotel Taxi Dog aqui no Cruzeirinho na TV. Fica. Fica. Cumprimenta a galerinha do Cruzeirinho na TV, Cristal. Fica. Isso, muito bem. Gira. Gira. Ai, agora, Cristal. Late, Cristal. Tá contente? Tá contente? Ih, muito bem, bebê. Tânia, que linda. Nossa, uma gracinha, né, Tânia? Esse é apenas um dos truques que a Cristal sabe fazer. Mas parece que eu tô ouvindo aqui que o Coelhinho Simon quer conversar com você, Tânia. Vamos falar com o Simon? Vamos. Vamos lá, Simon. Oi, galerinha. Como a Cristal é linda e muito inteligente. Ô, Tânia, também quero ser educado igual a Cristal. Simon, mas você é um coelhinho educado. Ai, que linda, Tânia. Obrigado. Ganhei o meu dia. A Aninha sempre fala que sou muito levado. Mas viu, Aninha? Eu sou um coelhinho educado. Sim, Simon. Você é um coelhinho muito educado. Oba! Mas eu quero ver mais truques com a Cristal. Mas, Tânia, as crianças querem então ver mais truques com a cachorrinha Cristal. Vamos nessa? Vamos. Então vamos lá. Pudou o Cristal da Tânia Hotel Taxi Dog aqui no Cruzeirinho na TV. Estou ouvindo um barulho. Deita pra se esconder. Vai passar o lobo mal. Finge de morto. Fica quietinha pra ele não te ver. Fica paradinha, Cristal. Perigo já passou, Cristal. Muito bem. Cristal, está contente? Ele não te viu, né? Muito bem, bebê. Vem. Assim vai lá, mamãe. Dá a volta. Isso, bebê. Dá a volta. Aqui, Cristalzinho. Dá a volta. Junto. Fica. Pensa pra gente encontrar o caminho da vovozinha. Isso, bebê. Muito bom, bebê. Fica. 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 Busca a cestinha da vovozinha, Cristal. Muito bem. Que linda, mamãe. Opa! Nossa, mas que coisa mais linda. Olha só, galerinha do Cruzeirinho na TV. Palmas para a Cristal. Que coisa mais linda. A Tânia está de parabéns. É um trabalho muito bonito. E pode falar um pouquinho mais. Gostaria de apresentar você para as crianças, Tânia, adestradora também do CTC, né? Isso. E o Celzinho, o Taxi Dog. Queria falar um pouquinho mais. Então, a gente faz um trabalho de educação canina, né? A gente trabalha tanto a obediência como a parte comportamental também, tá? Qualquer cão pode ser treinado. Pequenininho, grande. A gente só precisa avaliar o perfil dele, tá? Ah, entendi. Seus instintos. Se ele é um cão feroz, é um cão tranquilo, é um cão medroso, inseguro. Que nem a Cristal é muito alegre. É, ela é uma belezinha. A história que ela foi pegar a cestinha, assim, coisa mais linda. Que lindinha. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, Tânia, aqui no Cruzeirinho na TV. Só que eu quero fazer um pedido. Ah, Cristal, pode ficar com a gente agora no Trava Línguas? Claro que pode. Opa! Que legal. Estou até ouvindo o Gato Jeffrey chamando a gente para fazer o Trava Línguas. E, Tânia, por favor, eu queria que você passasse o seu telefone para a pessoa entrar em contato com você. Tá bom. Meu telefone é o 15, né? Sorocaba. É o 9701-1777. E tem também o site. Isso, vamos repetir o telefone. 9701-1777. E o site também? É o www.taxidogtânia.com Uau! Vamos conhecer mais o trabalho da Tânia e da Cristal. Ela tem o Irkut. Olha, também. Ela está no Irkut. É só colocar cristal, né? Cristal Tânia Sorocaba. Vocês vão encontrar a Cristalzinha. Que linda. Aquela é muito fofinha, muito linda. Mas parece também que eu estou ouvindo o Gato Jeffrey, o Gato da Barriga Azul, nos chamar para fazer o Trava Línguas, Tânia. Nossa, que legal. Vamos lá. Agora a Aninha vai fazer o Trava Línguas com a Cristal e o Gato Jeffrey. Oi, Aninha. Olá, amiguinhos do Cruzeirinho na TV. Que legal. A Cristal vai assistir com a gente o Trava Línguas? Viu só, Jeffrey? Que legal. Vamos fazer agora o Trava Línguas especial de Carnaval. Chega de cheiro de cera suja. Ufa! Consegui. E agora a Pudu Cristal se despede aqui do nosso Cruzeirinho especial de Carnaval. Cristal, mas volta logo, tá bom? As crianças também vão ficar com saudade de você. Tão lindinha. E quero agradecer mais uma vez a Tânia Batista, a destradora da Cristal do Tânia Hotel e Taxi Dog. E agora, crianças, vamos assistir mais um desenho Cruzeirinho na TV pra você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.